A solenidade de inauguração da unidade do Viva Cidadão de Santa Inês foi iniciada com pelo menos uma hora de atraso. Devido à espera, a governadora do estado do Maranhão, Rosiana Sarney, que antes havia inaugurado a estrada de Tufilândia. Autoridades políticas de toda a região também vieram prestigiar o evento, além de dezenas de pessoas da comunidade. A governadora fez o descerramento da placa. Em seguida, o paroco, o padre Ivo Ritter, deu a bênção. A governadora e os convidados foram conhecer as instalações do Viva Cidadão. E Rosiana Sarney falou sobre a importância desse empreendimento para a comunidade. Significa dar mais conforto ao cidadão da região e daqui de Santa Inês e em toda a região. Aqui são 145 serviços que vão ser prestados a todos, num lugar só. Então a pessoa vem, vai ter o conforto de tirar a sua carteira de identidade, o seu registro, vai ter o seu seguro-desemprego. Num lugar só, bem equipado, as pessoas trabalhando, todo equipado com computadores de alta geração. Enfim, vai ser muito bom para todos. De acordo com o prefeito Robert Ibringel, o Viva Cidadão é um presente para toda a região. Isso aqui vai abranger toda essa região do Vale Pindaré. São mais de 100 itens que vão ser alcançados pelo Viva Cidadão. Acho que é um sonho de todo morador da região de ter o local onde possa procurar e ser bem atendido. E aqui vai ser a realidade que esse povo tanto anseia. Antes e depois da solenidade de inauguração, estavam ocorrendo os atendimentos. E segundo a diretora-geral do Viva Cidadão, Graça Jacinto, serão aproximadamente 145 serviços disponíveis na unidade de Santa Inês. Nós estamos a prestar serviço com rapidez, com agilidade, com qualidade para a população, gerando uma satisfação plena de todos aqueles que lembram que é o serviço do Viva Cidadão. E ainda falando em obras e inauguração, a governadora Rosiana Sarney respondeu sobre a conclusão e inauguração da Delegacia Regional e do Presídio de Santa Inês. Nossa Delegacia e o Presídio nós estamos vendo para inaugurarmos ano que vem. Obrigado.